Música Vamos ao Arquivo da Bola, Campeonato Brasileiro de 2005, Atlético 3, Paissandu Rebaixado 2, conferindo. Olha aí o jogo disputado na Arena da Baixada, 5 minutos do segundo tempo. Denis Marques, cruzamento e o Finase ganhando do William, mandando para a rede, 1x1 Atlético para cima do Papão. Aí aos 19 minutos, pênalti no Ferreira. O árbitro em cima do lance, apontando para a marca da Cal, indiscutível. Alain Bahia, olha o Alain Bahia aí, 2x0 para o Atlético. Bola num canto, goleiro no outro. Aos 26, cruzamento de Jean Carlos para Denis Marques. Atlético 3x0. Última rodada do Brasileiro de 2005. Aí o Atlético deu uma relaxada, Luiz Augusto descontou. 3x1. E o Balão fez o segundo do Papão. Mesmo assim, o Paissandu foi rebaixado para disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2006. E o Papão caiu para C, voltou para B e lá está o Paissandu, o adversário do Atlético. Hoje, às 7h30 da noite, no Mangueirão. Tchau. 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 Tchau.